Ai! Arbor, driven bem? O que você faz? Não! Olha o cara! Muito bem, aqui não vou cair, lílo. Não vou cair. Acho que ele foi nesse vídeo. Lille vai morrer, ele não se persiga chegar ali nationals или syria. Culeira, vete... Culeira, vete... 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 Vete, se vê, você vê o lila... Vete... Vai!!! Quem tem os negros? Quem diz? Você tem os negros que? O pura... É, se para você... Não me lembra assim... É, você não me lembra... É... É, se vai ver a cola... É, se vai ver... É, esse... Isso... Aqui está ela... Quando ela chega... Carta... Para cá, a gente... Para... Ah, vamos para... Para... Alguém... Não é isso. Não é eu falou assim, eu falei malar Meu Deus chegou Tanto foi ela cantar e meu filho você ainda acha E aí 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 Não é um problema! Não é um problema! Não é um problema! Você não precisa de qualificação! Você não precisa de qualificação? Não é! Agora só vocês vocês podem ir 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 ir. Aqui vamos... Rávê píl lá, ná rãngasani, ná rãngasani, ná kínnera sani. Ongaralá zhuttu úlna vanní, nê nandá ganní, annyitthilisíno nê. Ára ađugula pôduvun na híroolá, nê nô ná rôpá ilékkun na rúbávú gathirugotun ná rãngasani, ná rãngasani, ná kínnera sani. Nú émo rúpá ilékkun na nú pátalvádu, mále émo eesil gávalé, kúlar gávaléni, okkatté áđhudarú thágu. Ápô, eesil gával na, éval ađugutállí é? Ínké ávalu, ní pútra vathnám, ní bídda, égó, mottam mo fàmpúle áztále, égó arigosa vartána mante, égó, júđ, mottam lílanní mítavára ús kúntáánru, évan ná ná tê, kúlar gával na tê, vilekú eesil gával na tê. Oh, no! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Mas então eu já assisti aqui no mundo para você. Estou quinto caramba, não está? Eu sou eu, eu sou eu para te fazer TV show e aí eu estou falando. É o seu irmão! Você tem que falar agora para a pornografia? Aí você está formando uma pornografia, mas você está falando? 'dis que... eu não sei o que é eu não sei se EU então eu não sei se fala eu não sei se eu estou falando eu não sei se Deus olá 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 olá... o cara o cara o cara E aí, você ainda não chega? Mas você não vai ver os dois. Você vai STEER? Isso é um caminho que você viu. Você vai fazer isso. Você vai se fazer isso. Você vai sempre passar por um minuto, porque eu vou fazer isso. E este tempo tem que ver no adiós, O poder ou não existe de pensar dentro fullete!!! O poder ter rasposado a qualquer coisa! Ou você não pode vir aí... Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,